Música Estou aqui na área de preservação Uma pequena área, essa faixa é de umas 6 hectares mais ou menos E é nessa área aqui pessoal que eu vou estar Fazendo Colocando as iscas para captura de abelha sem ferrão É pessoal, geralmente eu gosto muito de colocar nessas árvores Certo, que tem esses troncos Tá vendo? Esses troncos assim, fica muito bacana Vou aqui só dar uma limpada aqui Tirar esse gravatar aqui Aqui pessoal, olha o bico que eu falei para vocês Coloquei um vídeo aí Sobre confecção de isca E aí, eu coloquei essas Aqui pessoal, olha Já coloquei a isca Preguei uns preguinhos aqui, amarrei A isca está bastante firme Sempre pessoal, se você achar essas forquilhas Nessas aves grossas É fantástico Aqui imita já o A entrada já da Imita um oco de pau Então isso aqui Para as abelhas é fantástico Eu botei esse arame aqui embaixo É caso Você pode empurrar aqui com força que ela não desce Está bem seguro Valeu? Essa é uma das iscas que a gente colocou aqui E aí, agora eu vou estar Vou estar armando mais aqui Para vocês estarem vendo E aí pessoal, vamos Vamos armar mais isca Estou procurando aqui algumas aves Ali em cima tem duas ali que dá para armar Vamos lá Vamos lá armar As nossas iscas Aqui pessoal Tem um rio pessoal aqui embaixo Esse aqui tem um córrego aqui E aí é muito bom a gente colocar próximo da água Lugar que tem água Isso ajuda muito Aqui ó, tem essa árvore aqui ó Vou estar colocando uma aqui também Vou estar Colocando aqui Deixa eu ajeitar aqui Isso aqui é um pau-sangue Pau-sangue aqui E ó, está vendo? Bastante firme Tem um arame aqui embaixo segurando A entrada E aí pessoal, ela chega aqui Pensa que é uma árvore Isso aí já ajuda bastante Valeu? Aqui pessoal Aqui umas árvores ali em cima É grossa Vai dar para armar Vamos lá Opa, está meio sujo aqui Opa, está meio sujo aqui Opa, está meio sujo aqui Vou colocar ela aqui mais em cima E aqui pessoal Tem aquela ali ó Ali em cima também Dá para armar a outra Não tem problema ser junta não pessoal É que eu vou pegar uma sequência aqui De uns De uns 200 metros mais ou menos E armando isca aí Em torno de 20 Na 30 10, 15 metros Uma distante da outra E aí vamos Então vamos armar Vamos armar isso aqui Isso aqui agora Isso aqui é fantástico Essa forquilha assim ó Nessas árvores É muito bom Aí pessoal A isca já está colocada Isso aqui é fantástico Já está mais uma isca aí já Colocada aqui Vamos agora colocar Aquela árvore ali em cima Vou juntar aqui o contentor com as iscas Vou subir lá Aqui ó Isso aqui é fantástico Fantástico, fantástico Vou colocar mais um aqui Olha como é que essa ficou Boa ó Só o sempre pessoal É bom passar o arame Esse arame E prender ela embaixo Para ela não descer Para ela suportar o peso Aí ó Outra isca aí Colocada Na natureza É Eu gosto muito pessoal Dessas Dessas forquilhas né Que dá nas árvores Isso Aí a isca ela encaixa bem né E aí fica parecendo um tronco de árvore Fantástico isso Aí tem outro ali embaixo Vou estar indo para lá agora Para colocar Aqui é uma Aqui pessoal Uma palmeira Um coco né Um coqueiro Um coqueiro aqui que é nativo Eu vou estar colocando um aqui também Para vocês verem Esse aqui é um pouco fino Mas vou estar colocando Porque é um local Aqui é um local estratégico É E aí eu vou estar colocando mais um aqui Aqui pessoal Já Coloquei outra isca Essa madeira aqui é um pouco fina Né Coloquei ela aqui Porque é estratégico aqui Lugar bastante estratégico E aí pessoal Coloquei agora Aí ó Isca firme Segura Pessoal Eu sempre coloco a isca Pro lado que o sol nasce Porque geralmente o sol da tarde É um pouco quente Aí eu procuro essas madeiras Aí eu coloco pro lado que o sol nasce Porque a tarde Que é o período aí do sol mais quente Faz A própria Árvores Faz sombra aí na isca Então por isso que eu sempre coloco A isca aí do lado que o sol nasce Aqui pessoal Mais uma isca Colocada Instalada Essa é a penúltima isca Aí pessoal Vou estar Vou estar finalizando aqui Ali eu acho que já é a cerca Da nossa extrema aqui Vou estar vendo aqui Ela já é a cerca aqui Cerca da extrema O proprietário aqui Aqui pessoal Do outro lado ali É um lugar muito bom pra pôr Tem bastante árvores ali Que dá pra colocar Só que ali tem gado Não é cercado Essa área aqui Que eu Que eu coloquei as iscas É um app E ela é cercada Que a gente cercou aqui Pro gado não tá Não tá pisando né Inclusive essa área aqui pessoal Era uma área bastante degradada Era uma área de pasto Né E aí Tem uns Uns 15 anos mais ou menos Que a gente Cercou ela aí Né E E aí Ela já se recuperou Bastante já Aí Eu vou estar armando aqui A última isca aqui Que já é extrema já Agora ali dá pra armar Umas iscas ali Depois eu vou ver com o vizinho Aqui se eu tenho condição De Ele me deixa armar Umas iscas aqui do outro lado Acho que é um lugar muito bom Bastante ave grossa Fantástico Só que tem gado aí Precisa botar numa certa altura Pro gado não 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 derrubar Aqui ó pessoal Essa furquia aqui É fantástico Tá colocando outra isca Aqui nessa furquia Isso aqui ó Muito boa Tá armando aqui Aí pessoal A última isca Que a gente Armou aqui na Uma área aqui de app Essa é a última isca E aí ficou fantástico Olha como é que ficou Gente né Com a ave né Parece até um tronco assim As abelhas chegam aqui Eu falo é um tronco aqui Da ave E acaba Formando aqui A colônia Beleza Pois é pessoal A gente vai ficando por aqui Se inscreve aí No nosso canal Dê seu like Compartilhe esse vídeo Porque tem muitas pessoas aí Que muitas vezes Não sabem ainda Como Como Armar suas iscas No mato aí Qual é Qual é A melhor Melhor local Pra pôr É E isso é muito importante Outra coisa pessoal Que eu acabei não falando É a altura Que eu coloco as iscas Como Eu quero capturar A abelha já tá aí Geralmente eu coloco aí Com um metro Um metro e meio De altura no máximo Eu não coloco ela Muito alta não Se eu quisesse Por exemplo Capturar uma abelha É É Melipona Môndere Que a nossa região Aqui tem Colocaria aí Com dois metros De altura Um metro e meio De altura Um metro e meio Acima De altura Como eu quero Capturar A abelha já tá aí Então Coloco ela aí Com um metro Um metro e meio No máximo De altura Beleza Então pessoal Vou ficando por aqui Compartilhe esse vídeo Se inscreve no nosso canal E se capturar Algumas abelhas Eu tô mostrando Pra vocês Valeu Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau